Marina, eu queria tocar no tema saúde, porque eu acho que é um tema extremamente importante para a maior parte da população, porque a gente tem aquela situação de que a maior parte da população, por óbvio, depende do público quando a gente fala de saúde, depende do Estado. E aí, a gente volta naquele tema, não é escopo sair construindo X unidades de saúde, mas a gente vê aí, conversando com as pessoas, que os problemas são inúmeros. Demora no atendimento, não consegue marcar exame, por aí vai. Como, então, vai pegar essa estrutura, o que está disponível aí, e melhorar, entregar uma saúde minimamente digna para a população? A gente tem o programa Chega de Filas. Se a consulta com o especialista ou o exame demorar mais de 30 dias, você pode fazer na rede particular, na clínica particular, e aí a gente vai usar essa ociosidade. Eu sei que tem gente por aí dizendo que, ah, não tem, tem sim, ociosidade, porque a gente conversou e tem. Outra coisa, hoje, na cidade de São Paulo, boa parte da pessoa que ganha um pouquinho melhor, ela já sai do SUS. Ela já vai fazer consulta com o especialista nesses planos populares, e ela já vai fazer exame também. Porque, gente, eu vi, eu estudei isso. Tem consulta por 39 reais, e tem exame por cerca de 100 reais. Se a gente aqui tem um gasto em torno de 350 por mês, como é que a gente não faz exame, nem concurso, nem consulta? De novo, as contas não fecham. Gente, as contas não fecham. Não é possível, não tem explicação. Então, vai fazer no setor privado. Isso é pra dizer que não vai ter mais fila, mas talvez nem precise. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu fui no Hospital das Clínicas, na ala lá de pediatria, né? E eles têm ali uma sede que trata de doenças complexas, crianças com doenças complexas de toda a América Latina. É o polo de referência, e é o único lugar no Brasil que trata disso, e na América Latina. Então, vai todo mundo pra lá, que tem casos difíceis. Eles tinham... As pessoas marcavam as consultas, e a taxa de comparecimento era de 14%. Que isso. Aí, o que eles fizeram? Eles começaram a ligar pra confirmar. E virou 77%. Caraca. Ah, porque às vezes... As pessoas esquecem. Demora, esquecem, não conseguem, tem alguma coisa. Você, na sua consulta, eu, todos os seus médicos me mandam um WhatsApp pra confirmar. Todos. Você vai vir e não, ó, saiba que se você não vier e não cancelar com tanto tempo de antecedência, você vai ser cobrado. Né? Então, assim, isso acontece. Na rede pública, não acontece. Aí, o que acontece? Pelos números oficiais, nem sei se é isso, eu tenho uma sensação que é muito pior que isso. Um em cada cinco não vai. É muito pior que isso. Porque se lá no Hospital das Clínicas, um em cada cinco ia... E passou a ser quatro... A gente tá falando de casos complexos, como você falou. Complexos, que o cara não falta. Tem um interesse gigantesco, né? Deve ser muito pior o que eu escutei na cidade, gente. É de cair o queixo, sabe? São Mateus, a senhora lá no Poço Saúde, ela teve que ir três dias pra pegar a senha e no final, ela acordava cinco da manhã pra estar lá cedo, não conseguia a porcaria e teve que voltar. E teve que voltar. Pô, de uma boa, gente. Não tá certo. Então, assim, isso tudo são coisas que são automatizáveis. Muito fácil, assim, tipo, simples, entendeu? É que parece tão simples, você fala, não é possível. Mas, de novo, nada requer que o foguete derrê, não, tá? É tudo igual, assim. É nesse nível de absurdo. Eu sou muito defensor do slogan, o arroz com feijão bem feito. Nossa! É que eu sou o cara do marketing, né? Então, pode ser que você fosse por esse lado e tudo é esse mal. É o que eu falo. A gente precisa de uma mulher economista, que põe ordem na casa, entendeu? Pra fazer o arroz com feijão bem feito. É isso que a gente precisa, entendeu? Porque as coisas são assustadoras. Por exemplo, exame. Um terço dos exames vão pra lata de lixo sem as pessoas pegarem. Porque demora tanto pra fazer. E aí o cara tem que ir lá longe pra fazer. E aí depois ele tem que ir lá longe pra buscar. Pra pegar. Pra pegar. Por que que não vai direto pro médico? E via telemedicina. Porque o médico não precisa mais ver. Ele já examinou, já tá com os exames, já tá com tudo. Ele passa o que a pessoa tem que fazer, qual que é o diagnóstico e pronto. Automaticamente. Automaticamente. Sai o resultado do exame e automaticamente. E se você for fazer essas coisas via telemedicina, o custo é infinitamente menor. Aí, meu amigo. Aí atende todo mundo. Aí é tudo muito mais rápido mesmo. Então, por exemplo, contraturno. As máquinas de exame complexos, elas ficam lá. Elas precisam ficar resfriadas. Elas precisam ficar com alguém lá cuidando da máquina. Por que você não põe mais um atendente e faz a noite? Entendeu? Já tem que ficar resfriada. Já que o custo do equipamento é imenso. Então, o custo variável de você manter ou não uma pessoa é pequeno. Vamos fazer de uma maneira simples. É óbvio até. Mas dá pra fazer. Assim, é tanta... Não é possível, sabe? É muito louco. Porque você começa a estudar, você começa a ter um milhão de ideias e diz assim, não é possível. Não é possível. Porque a gente sabe que no setor privado... Você não pode fazer isso porque você quebra. Só que no setor público, quem quebra é a gente. Eles não querem. Exatamente. Quem quebra é a gente. Você conhece a Cetros? Uma empresa de medicina? Conhece? Não. Não. Mas é legal porque eu tava... Inclusive, o CEO, ele veio hoje aqui, o Caio. E a gente tava batendo um papo, né? E ele falou o seguinte, olha Guilherme, eles são um centro de educação médica. E eles têm cursos de especialização e pós-graduação pra médicos. E na média, o ticket médio deles é 70 mil reais. Então, é o cara que quer se especializar em uma área muito específica. Eles têm os melhores professores do Brasil. Tão lá na Cetros. E eles falaram o seguinte, a gente tem uma parceria, né? E aí eu não sei em que unidade da federação a gente tá falando aqui. Mas a gente tem aqui um curso pra operação de catarata. E a gente tem a melhor equipe de operação de catarata. Mas tem alguém que quer fazer especialização de operação de catarata. Tudo dando um exemplo, não sei se é isso especificamente, essa cirurgia específica. Mas o que a gente faz? A gente vai até o SUS. Fala assim, olha, tem fila aí? Quantas pessoas você tem na fila? Ah, tem fila aqui pra três anos pra essa cirurgia. Poxa, então vamos trazer essas pessoas pra cá. Pra operar com a melhor equipe do Brasil. Enquanto essas pessoas que também querem aprender como se faz na prática. Estão acompanhando isso junto. Parceria público-privado que tá dando super certo. Eles atendem 80 mil pessoas por ano. Aí, ó. É, tiram da fila do SUS 80 mil pessoas por ano. Uma empresa. Imagina se a gente fizesse isso a nível... Claro. Cara, com várias outras. Com várias outras.